Música Hi, I'm Cláudio Silva and I'm a teacher of English. Talvez vocês saibam que andar em inglês seja walk, walk. Mas será que para descrever o ato de caminhar só podemos usar o verbo walk? E todas as nuances de caminhar como ficam? Trata-se de um texto longo, portanto vamos dividi-lo em partes. Hoje abordaremos a parte 1. Primeiro vou falar em português, em seguida apresento-lhes a versão em inglês, certo? Vamos imaginar que estamos sentados atrás de uma janela aberta de um café no térreo, vendo pessoas de várias idades e descrições passarem diante de nós. Todos estão caminhando, mas se observarmos a maneira de andar de cada pessoa, logo descobriremos que o termo geral, sem cor, sem vida, andar, é totalmente inadequado para retratar claramente as muitas maneiras pelas quais as pessoas se movem, caminham. Ao estudar a seguinte cena de rua, street scene, observe a maneira exata que cada sinônimo de caminhar cria em sua mente. Então, daqui em diante, observe as oportunidades de empregar essas palavras vividamente descritivas, tanto em sua fala quanto em sua escrita. Let's imagine we're seated behind an open window of a ground-floor café, watching people of various ages and descriptions pass before us. All are walking, but if we observe each person's manner of walking, we soon discover that the colorless, general term walk, is utterly inadequate, to portray clearly the many ways in which people move about on their feet. As you study the following street scene, note the exact image each synonym for walk creates in your mind. Then, henceforth, watch for opportunities to employ these vividly descriptive words in both your speech and writing. Primeiro, um homem alto e bem cuidado caminha rapidamente, passando por uma mulher baixa e gorda que cambaleia de volta para casa com uma braçada de pacotes. Um jovem casal passeia de braços dados sem se importar com os olhares sorridentes lançados em sua direção. Uma jovem mãe passa por ali enquanto segura a mão de seu bebê, que cambaleia ao lado dela com pernas curtas e rechonchudas. Um velho cansado caminha arrastando os pés e para para ajudar um menino deficiente físico, que manca em direção a um ônibus que o espera. First, a tall, well-groomed man strikes rapidly by, quickly passing a short, fat woman who is waddling homeward with an armful of packages. A youthful couple saunter along, arm in arm, unmindful of the smiling glances cast their way. A young mother trips by, holding the hand of her baby daughter, who toddles beside her on short, chubby legs. A tired old man shuffles past and then stops to help a crippled boy, who hobbles toward a waiting bus. Striped, andar a passos largos, quase sem dobrar as pernas. Waddle, bambolear, andar com dificuldade, menear. Saunter, saracutear. Trip, saltitar. Tawdle, dar os primeiros passinhos. Shuffle, andar arrastando os pés. Hobble, capengar. Por hoje é só. Continuaremos no próximo vídeo. Curtam e compartilhem um vídeo novo a cada semana. Stick around.